Ali, vó, aqui, ó. Hoje o pessoal trouxe a vó pra conhecer o apartamento, ó. Não, só os caras, vamo, ó. É, é no quarto andar. Lá em cima, no quarto. Eu adoro isso. Tá brincando. Tá brincando. Olha lá. Olha aí, ó. Vai lá. Ah, não tem papel. Eita. O que você quer que eu faça? Eu acho que lá no carro tem papel. Pera aí, pera aí. Ixi, eu já ouviu aquele ditado? Um homem prevenido vale por dois? Ô, dona Elas, aqui, ó. Um homem prevenido vale por dois. Tinha papel higiênico lá no carro. Trouxe a vó pra conhecer o apartamento aqui. Deixa eu abrir as portas. A gente não começou a reforma. Tivemos um imprevisto aqui com a engenharia aqui. Bem que foi feito agora o plano de reforma. Porque eu tenho que ter um plano de reforma. Não é chegar e vir fazendo as coisas. Então, tô aqui, não. Tivemos um problema já. Olha isso aqui, infelizmente, ó. Olha isso. Sabe? Nossa Senhora. Com certeza... Olha isso. Com certeza não... Não foi o pé de banana que ele deixou cair, não. Algum ser humano que já... Já jogou alguma coisa lá pra baixo, infelizmente. Isso daqui depois a gente reporta lá pra síndica. Mostra. Não, deixa no carro isso daqui. Ah, vamos deixar aqui. Eu pego o outro lá. Quem sabe uma hora alguém precisa fazer um cocô aqui. Né? É, a gente não sabe, né? Aí, ó. Já comprei todas as coisas pra fazer... Os trabalhos aqui. A única coisa que eu fiz foi colocar box. Por enquanto. Não é? Foi o box. Não é? Mas vai colocar muito em outras coisas, ó. Chegou bastante coisa aqui, ó. Bastante material aqui já, ó. Tudo pra... Oi? O meu agar não chega lá. Sim. Né? Vai ali pro lado de fora. Pra você ver. Oi? Oi? Isso aqui é a porta. Vai mais pra frente ali. Cuidado, você não vai pisar na banana aí. Eu já tô relatando pra síndica aqui também. Acho que os outros direitos vão ficar já com as minhas coisas, né? Mas a gente não tem... Aquela palavrinha que chama... Ah, é meio complicado, ó. Que nem aquele cara ali, ó. Olha o que ele fez ali, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Aquela ali, ó. Vou fazer no nosso aqui também, entendeu? Eu vou fechar. Por quê? Olha aqui, ó. Já jogaram banana aqui, já. É, tem um empreendedor. Tem empreendedor, entendeu? E banana. É, e... E daí pra mais. E daí pra mais, é. Infelizmente, tem muitas pessoas que não tem muito cuidado, tem respeito. Tem noção. Opa. Posso soltar, posso. Que que é isso, cara? É piso, né? É piso. Meu Deus, que tamanho. Aqui seria uma salinha. Aqui é a salinha, isso. Quarto. Outro quarto. Quarto. Um banheiro. Um casalzinho, tá ótimo. Um casalzinho? Um casalzinho. Uma cozinhazinha. Porque a cozinha é bem pequenininha. Cozinha é bem pequena. O que eu vou fazer? Eu vou pôr a lavanderia pra fora e eu aproveito mais o espaço da cozinha, porque lá tem um quintalzinho, né? Aí consegue colocar a lavanderia pra fora. Mas precisa cobrir. O quê? Precisa cobrir. É legal, é muito legal. Muito, muito legal. Ah, ele é pequenininho, mas é bonitinho, né? É acolhedor, né? Acolhedor. Mas o mais gostoso, vó, que eu até fiz de um vídeo e falei, é tipo assim, a sensação de chamar de meu, né? Isso é meu, é. Essa é a primeira coisa que eu tenho na vida, assim, sabe? Assim, de bem material. É isso daí, ó. Um apartamentinho. E aí, é um bom começo. Lógico que eu tenho. Ó, não tô falando que tá ruim. Tô falando assim, é gostoso, sabe? Você fala, pô, meu apartamento. Ó, eu tenho que observar aqui, ó. Não sei não se isso já não é infiltração. Ah, não, não é não. Tem que observar, sabe? É, porque se dá infiltração, tá na garantia ainda, entende? Tem que observar bastante as coisas aqui. Mas, infelizmente, tem alguns problemas mesmo, né? A parte externa, por exemplo. O cara jogar uma banana lá de cima, lá, prendedor, caindo. Tem pessoas que não têm um fim do dedo. Ah, não tenho noção. Um fim do dedo. Não, não tenho noção. Lucas. Mas olha aqui, ó. Ó, o quarto. Tamanho é bom pra uma pessoa, sabe? Ou um casal quarto, no outro quarto, dá pra fazer todas as coisas. Foi uma cama espantada, uma roupinha. Isso. Isso, tá ótimo. Tá ótimo. Eu, quando eu era pequena, eu era em casa, churava. Nem se podia dizer que era a casa aqui, né? Então. Uma xoxa. Caramba, o que é xoxa? Era uma xoxa. O que é isso? Imagina uma casa toda de barro, de pau-pique, coberta com sapé. Imagina. O chão de terra. Imagina. Imagina. Vamos, filho. Vamos, vamos. Mas o que você achou? A chave fica aqui mesmo. Ninguém mexe nada, não. Eu. Fica trancado. Eu adorrei. Gostou? Eu posso vir aqui, dar uma faxinada aqui. Faxinada no quê? Não tem o que fazer, não é? Tudo bem. Não, depois que a gente começar a reforma, aí a gente vai tentar jogar uma água, lavar ela inteira aqui. Tá o quê? Não tá pintado, é só? Não, mas tem que amaciar essas paredes, sabe? Amaciar, pintar. Pra ele agora, filho, é muito fácil se amaciar. Você vai impedir. Não. Se tudo esse coisa aqui, você quer ouvir, né? Não, cara macia, deixa ela lisinha, sabe? Dá os acabamentinhos aqui, ó, com a massinha. Deixa uma coisa mais bonitinha assim, sabe? Se uma pessoa cair, bater a cabeça aqui. O vó, e o ponto é bom, né? Por exemplo, daqui pra Rincão, é 30 minutos. Daqui pra Rincão. É. Daqui pra Américo, é 10 minutos. E daqui pro centro de Araquara, é 10 minutos. Sabe? É tudo bem próximo. Você tá tomando leite? Acho que esse cheiro aqui... Não, você tava tossindo já. É, tá piorando agora. Tá piorando? Não sei não, você não tá tomando leite escondido sem me falar nada. Tô, sai lá. Aí, ó. Bonito, né? Se fosse lá em cima e não tivesse elevador, seria pior, né? Né? É isso aí, pessoal. Apartamento do Caio. Chique, 10, bacana. Trouxe a vó pra conhecer hoje, que vocês já até se conhecem, já. Ah, deixa eu fechar as portas. Fica com Deus, pessoal. Tudo de bom. Um abraço a todos. E logo, logo, a reforma começa. Eu não vejo a hora de fazer alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Né? É bem legal isso. Essa evolução, né? Fiquem com Deus. Tchau.